Música árabe e uma surpresa Música árabe Música árabe Música árabe Música árabe Música árabe Música árabe Música Música árabe 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 vai ser uma semana diferente. A culinária do Edu vai ser uma culinária internacional. Todo dia nós vamos apresentar uma culinária de um país diferente. E isso tem um valor muito grande porque a gastronomia é rica nesse planeta. Não só no Brasil, em muitos países, vale a pena a gente aprender a cozinha típica de determinadas regiões. Então hoje começamos com a culinária árabe, viu Aninha? Bom, eu adorei. O nosso começo de culinária internacional foi ótima. Mas eu queria aproveitar e mandar um beijo para duas pessoas muito especiais. Para o Miguelzinho e para a Melissa, que são super fãs aqui do programa, viu? Beijo muito especial. Danielzinho, Melissa e Daniel Prado e a esposa dele. Um beijo muito grande. Obrigada, viu gente? Agora, Edu Guedes, como é que você está se sentindo... Como um sheik. Como um sheik árabe. Eu estou me sentindo...